E aí pessoal, tudo bem? Bem amigos do TV Mundo Curioso, é... O canal também vai estar presente na Copa e transmitindo jogos ao vivo, passando melhores momentos E também deixando disponível aí os links para você assistir o seu jogo preferido pelo seu celular, pelo seu computador ou pela sua Smart TV Ok? Para você que não quer assistir pela TV, quer ficar em casa sossegado, está no trabalho, seja lá o que for Você já assiste aqui no TV Mundo Curioso Mas eu peço a vocês, para poder vocês assistirem esse link, para poder ser liberado Vocês vão ter que se inscrever no canal e vão ter que deixar o like Vão ter que deixar o like, ok? Para poder liberar o link e vocês poderem assistir o jogo É isso aí, é... Muito obrigado e tamo junto! Muito obrigado e tamo junto!